Fala galera, beleza? Hoje é o vídeo de lançamento aqui do nosso app. Você que tá se perguntando, app? Como assim? O que que faz? Tenho certeza que muita gente não viu o vídeo anterior. Nós criamos aqui pra vocês, né? Estamos inovando sempre, trazendo soluções pra facilitar o uso de vocês aí com os nossos veículos aqui no nosso site. E nós estamos lançando hoje um app. Um app onde você vai poder criar o seu próprio letreiro animado lá. Já dá pra ver aqui, né? Nessa imagem aqui, mais ou menos. E eu vou mostrar hoje nesse vídeo como a gente vai instalar, como a gente vai usar ele novamente, que eu mostrei no vídeo anterior. Vou repetir, né? Vou mostrar num jogo funcionado, mostrar ele instalado, tá? Fazendo dois ou três testes aqui. Então aguarda no vídeo pra você fazer tudo que eu estou fazendo exatamente nesse vídeo, para que você não tenha nenhum problema, beleza? Esse é um aplicativo totalmente gratuito que nós estamos disponibilizando aqui pra vocês. Você vai estar aqui nessa página aqui, edit, tá vendo? Do lado da minha conta aqui, ó. No íconezinho aqui em cima. Você vai clicar aqui e entrar nessa página e vai baixar ele aqui, tá? O único local que você vai conseguir baixar esse app é aqui no nosso site da Modshop, beleza, galera? A única coisa que a gente pede é que você esteja logado. Ou seja, você vai ter que ter um registro, uma conta aqui conosco, beleza? A única coisa que a gente pede. O resto você pode vir e baixar gratuitamente, beleza? Você vai rolar aqui a câmera, aqui normalmente, né? Aqui embaixo você vai ter esse vídeo que eu estou falando agora e o download aqui embaixo, beleza? Você vai clicar pra baixar. Ele vai começar a baixar ali automaticamente, né? Download direto. Atenção, aplicativo testado e recomendado para versões do Windows. Windows 10 e Windows 11, beleza? De preferência a partir dessa versão aqui do Windows, tá? Foi o que nós testamos e certificamos que está funcionando, beleza? Se você tiver algum aviso aqui, pessoal, do Chrome. Eu tive esse aviso a primeira vez, tá? Porque tem o instalador aqui dentro e tal. Se você tiver acontecer com você, né? Pode aceitar normalmente, beleza? Não fica preocupado com medo, não. Pode ficar tranquilo. Pode executar ele normalmente, tá? Bom, feito isso, galera, você vai baixar, puxar o seu arquivo aqui para a pasta, né? Onde você quiser. Vai extrair ele, né? Do WinHack aqui para poder aparecer o instalador. Normalmente, como se fosse instalar um programa normal, né? Se aparecer algum aviso para você do Windows aqui, pode prosseguir normalmente, tá, pessoal? Para mim apareceu só a primeira vez. É chatice aí do Windows aqui, tá? E segue aí instalando, beleza? Eu recomendo que vocês não mudem o diretório, tá? Mantenha ele assim, beleza? Como eu já tenho uma, né? Já tinha uma versão anterior instalada. Já vou instalar outra aqui por cima, né? Criar um atalho aqui e instalar. Beleza? Muito simples aí, pronto. Já pode iniciar aqui ele. Já apareceu até o nosso ícone aqui, ó. Tá? Tranquilo? Você pode até apagar esses dois arquivos aqui se quiser. Beleza, galera? Aí, ó. Já apareceu aqui o app. E o que ele faz, né? Vou mostrar aqui para a galera que não viu ainda. Você pode vir digitar aqui o seu itinerário. Seu teclado normal. Você tem cinco opções de texto, né? Para você fazer aqui o seu itinerário. Coloca a hora. Vai aparecendo em tempo real aqui embaixo no preview. Você tem que esperar carregar um pouquinho, né? Para o programa entender e tal. Beleza? E desse jeito que ele aparecer aqui, ele vai aparecer lá dentro do jogo, galera. Então, você tem aqui, ó. Você pode mudar as suas fontes, né? Tem várias fontes. Preciso alertá-los na escolha das fontes. Que ela pode... Que ela pode mudar lá dentro do jogo a visualização. Se você estiver distante. Ela pode ser maior aqui, né? O limite. Esse tamanho limite é o tamanho que vai estar no game lá. Você pode escrever muita coisa aqui, tá? Então, assim. Você tem que tomar cuidado com a fonte que você escolhe também. Beleza? Assim, só... Só para ficar bonitinho lá no jogo também, tá? Você pode escolher todas essas que estão disponíveis aqui, né? Mas a fim de deixar, ó. São Paulo Cube certinho, né? Se eu tivesse escrito um nome maior, já não ia caber nessa fonte. Aí, se eu pegasse uma fonte menor, ia caber, né? Tá vendo que ficou bem menor. Então, você tem que fazer esse jogo aqui. Escolher a fonte que melhor agradar para a sua frase aí. Beleza? Ó. Isso aqui é legal. Né? Você pode mudar a sua cor. Amarelo, azul, branco, laranja. A cor também, pessoal. Tem uma coisa que a gente tem que ficar ligado no game, que a gente não controla, que é a ambientação do jogo, né? A luminosidade. Por exemplo, essas cores mais claras, amarelo, azul, branco, em determinados horários do jogo, ela vai mudando. Por exemplo, às seis horas da manhã, o letreiro fica perfeito. Ele fica com um bloom, assim, do lado. Fica perfeito, cara. Só que a depender de alguns horários do jogo, ele vai ficar um pouco meio que... Não escuro, mas meio que sem efeito, né? Então, é o que a gente não controla. Isso aí é do próprio ETS 2, beleza? Cores mais escuras é mais difícil de visualizar, né? Por aqui você já vê, né? Como é que ela fica mais escura, né? Beleza? Então, assim, tem toda essa jogada aqui que você vai fazer e vai buscando aí o melhor resultado para você, beleza? Efeito de animações. Outra coisa, pessoal. Eu recomendo você vir. Não vem aqui e coloca só a fonte e salva, né? Eu recomendo que você preencha e faça a configuração completa de todos os campos aqui antes de testar, beleza? Efeito de animação. Normal é essa que fica piscando aqui seca, né? Você tem o efeito de slide, né? Que ela vai correndo. Você tem o efeito crossfade, né? Que ela vai mais suave. Beleza? Então, vem aqui e preencha tudo. Qual a velocidade você quer? O médio é o padrão. É esse que você já está vendo. Mas vem aqui e dá o check aqui, beleza? E o modo de funcionamento, esse aqui, tem que ser feito, tá? Que é... Vou entrar no jogo, clicar no acessório lá e vai aparecer ligado. É esse aqui, sempre ligado, sempre. E esse com as luzes do veículo só vai ficar ligado quando você apertar o L, o farol, né? Se você entrar desse jeito lá e salvar aqui e entrar lá, ele vai ficar escuro. Ele só vai aparecer quando você ligar o farol, beleza? Então, é esse modo de funcionamento. Aí, se você quiser sempre ligado, você pode deixar sempre ligado, beleza? Feito isso, meu itinerário está pronto. Vamos aqui agora na minha pasta mod. Aí, galera, olha a pasta mod, como é que ela está aqui, ó. Vazia, tá? Eu peço, o pessoal não entende um pouco. Galera, eu não peço, eu não falo que isso é obrigatório, tá? Mas é só para você fazer o primeiro teste. É só para você dar o ok. Está funcionando. Aí você vem e coloca, né? Olha para você ver aqui, ó. Pasta separada, que é onde eu deixo os meus mods ali. E a pasta mod fica livre, né? Só vai receber o que eu for usar. Isso é, eu estou obrigando você a fazer isso? Não, jamais, né? Mas é uma maneira mais organizada de você jogar o ETS2 com muitos mods e evitar conflitos. Então, é só uma dica, beleza? Então, você está vendo aqui, mod simplesmente vazia. Vamos voltar lá no edit, né? Que a gente já fez as configurações. O que a gente faz agora? A gente vai vir aqui e dar um... Instalar mod. E aguarda. Se você está instalando, né? Arquivo salvo. Apareceu na pasta mod 1.scs. Está salvo. Simples, fácil, prático. Prontinho. E como assim? Vai funcionar em quais carros? Preciso lembrá-los também que os veículos todos vão precisar ser atualizados, né? Não adianta você pegar uma versão antiga e testar que não vai funcionar, beleza? Os mods que estão funcionando com esse letreiro a partir de hoje, desse vídeo, é o nosso G8 1800 DD e o nosso Vista Boost DD, que recebeu a porta animada e o letreiro animado. Já começamos esse processo aí e vamos fazer em todos os demais, beleza? Então, nesses dois carros, você já pode usar o letreiro Edit aqui, tá? O mod Edit, tá? Beleza? Nesses dois, G8 e Vista Boost DD. Por enquanto, vamos atualizar os demais. Quando houver atualização, já vão vir preparados para o mod Shop Edit aqui também. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Coloquei aqui. Vou botar o meu G8 aqui que já está atualizado, né? Certo? Vim aqui e coloquei o meu G8 aqui. Estou testando assim. Vamos lá no jogo agora. Beleza, pessoal? Para instalar, como é que é? A gente está aqui no jogo, né? Vamos botar aqui, ó. No menu aqui mesmo, principal, gerente de mods. Você vai instalar o seu G8 aí do jeito que ele é recomendado pelas instruções, né? E aqui o letreiro Edit aqui, ó. Aquele SES que criou. Prioridade máxima. Acima de todos. Inclusive, acima da pintura. Beleza? Inclusive, o Edit aqui foi atualizado, tá? Baixem de novo o Edit aí. Cuidado com pinturas. Cuidado com o Edit antigo desses mods que já foram atualizados para receber o letreiro. Beleza? Vamos atualizar todos os Edits. Só isso, galera. Só isso. Entrou. Toda vez que você tiver com aquele arquivo ali instalado, uma vez só, você não precisa mais mexer em nada lá. Você vai mexer direto no app pro game. No app pro game. Simples assim, tá? Então vamos lá em concessionárias aqui. O pessoal tá dando uma travadinha aqui. Acho que é a gravação, hein? Bom, vamos lá. Tá aqui, né? Olha aqui, ó. Você tem o letreiro. Você tem as três opções agora. As plaquinhas, né? Que elas continuam. Tá vendo? Os dois lados. E o letreiro. Usem um de cada vez, né? Olha lá. O letreiro que você... Que a gente criou lá no app. Igualzinho, ó. Funcionado. Tá vendo? Beleza? Se você fizer exatamente desse jeito, você vai ver exatamente isso que eu estou vendo. Beleza? Vamos ver aqui fora do game aqui. Mostrar pra vocês a diferença dos horários, né? Nossa, que travada chata essa aqui, hein, cara? Beleza, galera? Olha lá. Se nós mudarmos os horários aqui, ele muda também a iluminação, né? Falei pra vocês, ó. Seis horas da manhã. Dependendo da posição, olha lá. O gloom que fica, ó. Olha que perfeição, galera. Só que isso quem gerencia é o próprio jogo, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos mudar. Vou sair do jogo aqui e vamos mudar. Fazer lá outro letreiro agora. Se não sair direto. Bom, o app eu nem fechei. Ele ficou aqui do mesmo jeito, ó. Mesmo letreiro lá. Vou mudar minhas informações aqui. E Curitiba. Vamos tentar pôr o nome maior. Florianópolis. Ou Floripa. Vamos ver, tem que esperar ele carregar, né, galera? Toda mudança que você fizer, olha lá, ficou legal. Você tem que esperar ele dar o loop aqui, né? Refis, vamos mudar de cor? Vamos botar um azul. E vamos mudar a animação. Vamos botar um slide. Feito. Modo de funcionamento. Vamos botar apenas com as luzes do veículo, para ligar com a letra L. Vem aqui. Instalar mod. Pronto. O que eu faço agora? Só entrar no jogo. Só isso. Mais nada. Voltei aqui no jogo. Vou entrar normalmente. Não fiz nenhuma alteração. Não entrei no gerenciador de mods. O mod já está instalado, né? Vamos dirigir. Não preciso mexer no letreiro, porque ele já está instalado ali. Eu só saí do jogo. É óbvio que para fazer alteração, você tem que sair do jogo. Você não pode fazer alteração com o jogo aberto, né? Você tem que sair, porque outro arquivo vai ser carregado, entendeu? Você sai do jogo, faz alteração e volta. Olha lá. O avião ficou desligado. Liguei o farol. Esse aí é o modo de funcionamento com o farol ligado. Para quem quer simular ali uma parte elétrica, né? Porque o letreiro, ele não vai ficar ligado a vida inteira, o tempo inteiro, né? Só quando você ligar lá. Então, o L, esse botão L, esse modo de funcionamento, ele simula aí a parte elétrica. Beleza, galera? Então, é isso. É muito simples, muito fácil. É só ir lá no site, baixar. Está disponível. Um investimento aqui nosso para vocês. Totalmente gratuito. Trazendo para vocês. Inovando, mais uma vez. A gente sempre busca inovar dentro dos limites. Que a gente tem que lembrar que a gente trabalha em um jogo que é pronto, né? Então, a gente tem que fazer as coisas com calma, né? É uma lição que nós aprendemos ao longo de todos esses anos. É que não dá para sair inventando muita coisa sem pensar no futuro. Então, se a gente está lançando algo, inovando para vocês, a gente tem a certeza que isso vai funcionar bem, entendeu? Então, é meio que devagar e sempre, sacou, pessoal? Mas estamos aí, trazendo novidade como sempre, né? Desde o primeiro projeto que eu trouxe para vocês aqui, que a gente trouxe para vocês aqui. A gente busca inovar, trazer soluções, novidades o tempo inteiro, né? Graças ao apoio de vocês. Volto a repetir o que eu sempre falo. Vamos apoiar quem contribui, quem cria conteúdo para a nossa comunidade. Quem faz acontecer de fato, né? Não essas pessoas que ficam aí compartilhando, divulgando, prejudicando o trabalho de quem cria, né? Então, está investindo, trazendo novidades para vocês aqui. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço. Até a próxima. Fui! Fui!